Eu tava aqui dando uma olhada nas coisas que eu tenho, né, pra Natal, que eu já começo a me preocupar com isso. Eu gosto, às vezes, de começar a enfeitar a minha casa bem, assim, que fique um mês e meio, dois meses de enfeite. Olha isso aqui. Esse enfeite aqui eu fiz no jantar na casa da minha cunhada, no almoço até. E ela tinha o balcão e ela não tinha colocado ainda o... Ai, meu Deus, como é que chama? Sumiu. Ela tinha só feito, né? Não tinha colocado o mármore em cima. Então, ela falou assim, ah, mas tá muito feio, o que nós vamos fazer pra tampar aquilo, né? Aí eu tive a ideia, eu tinha uma árvore de Natal que eu não usava mais, eu tive a ideia de fazer esses enfeitinhos. E aí a gente apanhou tudo assim, foi forrando e ficou super diferente que era no Natal, né? Então, a gente fez tudo o tema de Natal. E eu vou, em vez de eu fazer, eu vou desfazer pra vocês verem como que eu fiz. Mas não tem muito segredo, ó. A pinha... Tá duro. Ó, a pinha eu fiz assim. Eu colei, né, um papelão no fundo. Aí esse aqui era um galho, eu peguei as duas pontas e emendei, amarrei, né? Amarrei, coloquei essa bolinha. E... Fiz isso aqui. Nossa, aqui, ó, pra você ver como que fica. Uma coisa simples. Ó, e aqui mesmo, na frente de vocês, já tive outra ideia, né? Olha aqui. Né? É que as pessoas ficam muito presas, assim, nas coisas, sabe? Nos enfeites. Podia ser bolinha, pode ser cheia de bolinha. Pronto, já tá feito um arranjo, uma agulha. As coisas são muito simples e não precisa ficar inventando muito. É lógico que você não vai colocar isso aqui, né? Você vai colocar bolinha. Eu só fiz pra dar a altura aqui, ó. Só pra isso, só. Pra ficar assim, né? Mas não deu certo também. Mas... É... Ó, não dá certo. Mas, é... Só tô fazendo assim na correria, mas, ó. Tá vendo? Como tudo é tudo tão simples. Então, é... É só põe a mesma cabeça pra funcionar, inventar. Porque tudo que você consegue inventar, que você faz com amor, com carinho, fica muito lindo. É... Não se preocupar com o que os outros vão achar, se os outros vão achar bonito ou vai... O que importa é se você gostou. Entendeu? Que tudo fica. Qualquer ideia, a gente tem que... É assim... Jogar pra fora. Não ficar aí pensando, ah, mas será? Entendeu? Olha aqui, ó. Sensacional. Isso aqui não tava na... Não tinha pensado em mostrar isso pra vocês. Bom dia.